Policiais do batalhão de choque apreenderam uma moto que estava sendo depenada. O nosso Douglas Magalhães, coronel, estava no momento fazendo a sua reportagem quando a moto chega com a guarnição. Olho no olho, foi hoje pela manhã. Bronca na tela. Olha aí pessoal da polícia militar, o choque da polícia militar acaba de chegar aqui a delegacia plantonista central de flagrantes trazendo uma motocicleta. Essa motocicleta vocês recuperaram? Nós recebemos o informe de uma motocicleta que estava sendo depenada de larga parecida pela lateral daquele condomínio Bursa Nova. Aí fizemos uma diligência no local e conseguimos localizar a motocicleta sem os pneus e sem a bateria. Aí trouxemos um paciência flagrante para fazer os procedimentos cabíveis. Ninguém foi preso? Não, chegando no local, os cidadãos já tinham levadido o local. Muito obrigado. Por nada. O que o pessoal da choque conseguiu recuperar está sendo trazido aqui para a central de flagrantes neste exato momento. Evite de entrar aí companheiro. Está sendo trazido aqui para a central de flagrantes para que a polícia civil possa tomar as devidas providências. Olha lá a motocicleta. Sem os pneus, já estava sendo um processo de depenação. Se a polícia não chegasse, certamente que o motor... Bom, só eu ia encontrar lá a carcaça. Está aí, portanto, a situação. O pessoal do batalhão de choque conseguindo recuperar a motocicleta. Se você é dono dessa motocicleta, vem aqui. A choque acaba de recuperar e traz aqui para a central de flagrantes. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, voltamos ao estúdio. Muito bem. Manu, no momento que nós estivermos aqui conversando com o coronel, faz o favor, recupera só essas imagens da moto. Porque a gente tem um pouquinho de audiência nesse horário, não é, coronel? Sim. E o proprietário, nós mostramos todos os dias motos que são roubadas nesta cidade e nesse estado. Você imagina o cara que está ali pagando a sua prestação, acabou de comprar a moto, está financiada em 40 meses. É o seu instrumento de trabalho. Comprou para economizar que o combustível está caro e aí levam a moto do cara. Então, recupera essa imagem aí no momento que nós estivermos aqui conversando, para deixar um tempinho no ar. E aí o primo, parente, o próprio proprietário está aí assistindo o nosso Tolerância Zero e vai procurar imediatamente a delegacia de polícia. Não é isso, coronel? É isso, Cláudio. A situação hoje dos furtos de motocicleta é uma coisa alarmante no estado. Logicamente, a polícia tem realizado seu trabalho na tentativa de recuperar. A população precisa cada vez mais colaborar com essas ações, principalmente passando através das redes sociais, colocando algum equipamento de segurança na sua motocicleta para que ela possa ser localizada, se furtada, se roubada. Porque a situação tende a crescer de forma significativa se a própria população não colaborar. A polícia, a demanda das ocorrências é muito grande e aquela unidade especializada que a gente teria para um combate mais incisivo, que é o Getan. A gente já tem conversado sobre isso e, infelizmente, não está com a sua capacidade operacional para atender a essa demanda. Sem dúvida alguma, para o combate dos roubos e furtos de motocicletas, somente uma unidade especializada com motocicletas também, para que possa tentar localizar, realizar as abordagens, fazer as perseguições quando necessário. Então, diante desse fato, resta a população também tomar um pouco mais de precaução, porque a gente tem se assustado com esses números, Cláudio. Neste caso aí, não é, Coronel? Dos males, o menor, né? Conseguiu recuperar o bem, a propriedade do cidadão. É isso mesmo, Cláudio. Embora, né, iniciava-se um processo de retirada das peças da motocicleta, que é o que geralmente estão fazendo, né? Ao final, só iria encontrar o quadro da motocicleta, né? A parte do... tem a marcação do chassi. O restante, tudo iria ser retirado, né? Tanque, banco, todo o material iria ser subtraído e vendido, né? Revendido, infelizmente, por preços mais baixos. E aqueles que compram também essas peças devem compreender que estão também cometendo crime. Estão alimentando, né? Estão alimentando não só o comércio da prática do roubo, mas também outros crimes, né? Porque você sabe que o tráfico de droga, né? O usuário de droga está muito vinculado a esses delitos, né? Que são praticados de motocicleta, seja no furto, seja mesmo na prática com a motocicleta. Então, a população precisa colaborar. Neste caso, que o proprietário possa se deslocar de imediato com a documentação, né? Para rever o seu patrimônio, né? Embora sem as rodas já, né? Você observe sem a bateria, conforme dito, né? Na entrevista. Muito bem, Coronel.